Me vê duas caixas, por favor. Eu só compro aqui na Dio, porque a Dio é de Campos, é da nossa terra. E tenho orgulho de fazer parte da sua vida há 65 anos. Sempre dando a você o melhor atendimento, com credibilidade e rapidez na entrega de seus produtos. A Dio é nossa, é sua, é de toda a região. Drogaria Isalvo Lima, sempre cuidando da sua saúde e da sua beleza. Tchau.